E aí, Massa Atleticana! Vamos acompanhar um pouquinho da construção da nossa Arena MRV? Eu sou Isadora Gontigi e esse é o canal oficial da Arena MRV. O corte de terra ultrapassou os 375 mil metros cúbicos. É como se todo esse volume de terra enchesse 150 piscinas olímpicas. Aqui nessa área tem mais de 280 mil metros cúbicos de terra para nivelar o terreno. Foram necessárias 19 mil viagens para transferir toda essa quantidade de terra. O córrego Tejupo está sendo canalizado e a construção do ármico, por onde vai escoar a água que nasce na área de proteção permanente, já está 80% concluída. Como o trabalho está a todo vapor, o serviço executado na contenção 3 atingiu 85%. Já na contenção 7, foram efetuados 60% do trabalho de solo grapeado. Enquanto na contenção 8, já foram instaladas 56 estacas. O time responsável pelo trabalho de fundação já instalou 15 estacas raiz da fundação prioritária no terreno da Arena MRV. A obra não para e 18% do total de estacas metálicas previstas no projeto já foram instaladas. E as cadeiras cativas da Arena MRV continuam sendo vendidas para o atleticano interessado em garantir desde já seu lugar em todos os jogos com o mando do galo por 15 anos. Para ter mais informações, só acessar www.arenamrv.com.br www.arenamrv.com.br